Fala galera, aqui é o Roger e mano, sejam bem-vindos para mais um vídeo, hoje estamos aqui no House Flipper, um jogo aí de casas mano, que ia para uma montada, não sei o que, e agora mano, mano agora a gente tem que trabalhar bastante mano, para consertar essa casa aqui, vender e comprar mais grande, então hoje a gente vai estar fazendo isso, mano, está bem ruim essa casa velho, então você vê que está tudo sujo aqui velho, então bora estar arrumando isso aqui mano, e já vai deixando seu like para essa série funcionar mano, de House Flipper, que essa série vai durar bastante, vai ter dias programados para essa série, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos começar limpando a janela aqui ó, que é com o dedo mano, acho bem legal isso aqui velho, na moral é bem legal mesmo, então bora limpar aqui essa janela aqui, mano é muito legal mano limpar a janela com o dedo, dá para limpar as duas com o dedo só, top, aí ganhamos uma recompensa, legal, caraca, estamos ganhando muita recompensa mano, bora limpar essa sujeira ó mano, vai demorar para limpar hein bora dar um corte nessas coisas aí mano, então deixa o seu like, se inscreve no canal mano, a gente já volta mano para limpar toda essa sujeira aqui mano, limpar esse lugar todo, todo, todo mano, bora limpar esse lugar tá tudo, então bora limpar isso aqui ó, tá bem sujo mesmo bom, enquanto vocês dêem coisa, depois quando eu terminar aí, tudo se tiver bom, terminamos aqui mano, eu tava procurando aqui, bora vender essas coisas velho, porque essas coisas são inúteis então bora limpar isso aqui, essa panela, vamos vender também, quem tá ganhando dinheiro velho, tá ganhando dinheiro vamos entrar aqui no banheiro olha aí, vamos vender esse balde aqui mano, esse balde aqui no banheiro velho, parece banheiro velho, todo sujo bora vender mais o que, essa cortina aqui velho, essa cortina aqui de 50 conto feia essa cortina ó, ficou tão bonito agora vamos ver o que que a gente vai vender mais, caraca, tem algumas coisas aqui velho, cara aqui peraí, peraí que tem uma sujeira aqui velho, não tinha visto bom, o que mais que a gente vai vender velho, ó mano, eu vou dar outro corte velho, na moral que tá não adorando aqui não mano, porque eu vou, quando eu terminar aqui eu vou abrir pra vocês depois então, pronto, tamo aqui, dei um corte aqui mano, já tirei aqui ó, o lavatório então agora eu vou, opa, quase era vendendo isso aqui hein, agora eu vou vender o banheiro, todas as coisas do banheiro mano a melhor coisa que eu começar eu vou vender esse vaso, né mano, vaso feio o que mais que eu vou vender, esse lavatório feio também o que mais, esse espelho aqui mano, ó, custa uma grana velho pô, já deu 12 mil, essa máquina de lavar de 200 esse cesto não vale tanta coisa, mas também é sempre bom nos 50, né epa, quase era vendendo isso aqui, isso daqui não, vai já não, já não, já não já não é uma casa decente mano, ainda mais se importa então, eu acho que já acabou agora mano, então acho que já acabou agora, tá falando que tem sujeira aqui mano, mas não tô vendo nada ô mano, mas na moral mano, tá dando canseira de jogar aqui mano, deixa o like mano se inscreve no canal mano, na moral esses vídeos mano, dá trabalho demais mano, pra fazer eles, então se inscreve mano, se inscreve, deixa o like mano, porque trabalho tudo à toa velho, na moral vamos passar agora, vamos passar agora o gesso velho cadê, na loja né mas tem trabalho pra eles ah, vamos pegar o gesso colocar na parede né ressai essa parede aqui puf mano, essa casa vai ficar um brinco velho, na moral vai ter antes e depois, mano, eu não sei qual é a sujeira mano a única coisa barata, a única coisa valiosa aqui mano, é a cama velho a cama é a mais fubá aqui mano, a mais boa aqui dessa casa eu não vou tirar ela não velho mano, eu não sei mano, não tá aparecendo nenhuma sujeira velho vocês, mano, se você tá vendo aí esse vídeo mano, deixa nos comentários mano, vai se você viu aí mano uma sujeira mano, aí a gente, no próximo episódio a gente limpa isso velho o que mais tem aqui velho acho que é só mano, eu não sei o que fazer aqui né então eu acho que eu vou mover essa cama aqui, eu não vou deixar no meu lugar então mano, esse foi o vídeo pra mim, deixa do seu like, se inscreve no canal e valeu falou e fui don't let me sleep never say sorry maybe I'll leave maybe but you know I never will no so I'd choke you down just like a better Tchau.